É hora de Sandra Tese aqui no programa, e quando a gente fala da Sandra Tese, a gente sabe que vem aquela roupa confortável, aquele pijaminha gostoso e de super qualidade que só a Sandra tem pra gente dormir. E ó gente, antes que eu comece a mostrar os femininos, eu quero mostrar um exemplo de masculino. Olhem que pijama lindo esse aqui, em azul turquesa, que é a cor do verão, não é? Com cinza. E olhem aqui o shortinho, que amor. Bonitinho, não é? E super macio, e como esse, tem muitos outros masculinos. Então, pra lembrar vocês que a Sandra trabalha com masculino, feminino, e pra aquele público adolescente. E falando no público mais adolescente, eu quero mostrar este conjuntinho aqui, em malha. Olhem que graça, gente. Num verde neon, tá? Com esse debrum, em rosa neon. Super jovem. Olhem que amor esse pijaminha. E aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado, que fica mais fácil pra eu mexer. Nessa mesma estampa, tem também o Robzinho, tá? Que pode, que é vendido separadamente, mas que pode fazer conjunto com aquele ali. Bom, nesse verde neon, a Sandra tem também as t-shirts. Essas t-shirts aqui, elas são avulsas, tá? Então, dá pra usar com uma calça de pijama, mas usaria ela pra sair, porque eu acho que com jeans fica super bonitinha. E pra usar ela como uma básica colorida, pra trazer uma cor pro look, ela é perfeita. Bom, o que que temos mais aqui? Ó, já que estamos falando em verde, olhem esse verde menta, a graça, tá? Com uma calça pescador. Ó, ela é mais curtinha. Capri, pescador, pantacur, qualquer um desses nomes serve. Depende da geração, não é? Mas olhem a graça. E ele tem esse detalhe aqui, com botõezinhos e rendas, porque a Sandra se preocupa com todos esses detalhes pra deixar a gente bem feminina. Tem este aqui, que eu já não sugeriria ele como uma camisola, eu sugeriria ele como um vestido, porque eu achei ele bárbaro. Também no mesmo liganete, com essas estampas aqui azuis, todos os tons de azul. Pra quem acompanha a moda, sabe que os azuis estão em alta, em todas as suas nuances. O que que temos mais aqui? Pra quem gosta de malha, tem a camisolinha de malha também. Essa aqui tem todo acabamento em renda, inclusive na bainha. Adoro cinza métrica. Na mesma estampa daquele vestido que eu mostrei pra vocês, nós temos a mesma calça curtinha com a camiseta, ó. Vocês sabiam que todos os meus pijamas eu sempre corto nesse comprimento? Porque eu acho que daí a gente os inverno, verão, e não sente muito calor, não é? E olhem a graça desse aqui, com esses botõezinhos frontais, tá? Então, dá pra gente regular o decote numa estampa também super delicada em flores e no azul, que vem direto agora pra primavera. E pra finalizar, mais um com a estampa, com a estampa azul com branco, tá? Que fica super chique e ele vem com esse detalhe neon, ó. E a Sandra Tese que está ali, no Moinhos de Vento, há 50 anos. Gente, é muita história pra contar, é muita tradição no Moinhos de Vento. E eu espero vocês lá, né? Pra aproveitarem a qualidade, o preço justo e o atendimento que só a Sandra Tese tem.